Se você busca por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acessa ftecstore.com.br É a loja oficial aqui do canal Fernando Tutorestech Usa o cupom FTECH e você vai ganhar desconto E é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa E até a próxima 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 E até a próxima